Seu Luiz Biondo tem 89 anos, é morador da costa do rio Pato Branco, na divisa de Pato Branco com Mariópolis. Ele veio pela manhã de táxi até a TV Sido Oeste para fazer um pedido, que parem de furtarem sua propriedade. Limparam o primeiro sete caixabeia, ficou três. Tiraram tudo melhor. Agora me limparam dois açudes. Tiraram mais de cem carpas. Furtaram o peixe do senhor, né? Furtaram os peixes, né? Não, não pode. É de Mariópolis o ladrão. O ladrão é de Mariópolis. Porque teria vindo um pai e filho que tem macacão, máscara, fonegador, é da cidade. Eu digo, não quero gente estranha com a abeia. Ah, dentro de 30 dias me limparam. E eu não conheço o homem. Que se eu perece, eu pedi à polícia, ordem do juiz, revistar a casa. Não pode. Agora os peixes. Furtaram o mel, agora os peixes também? Agora todos os peixes. Uma vez em cem quilos de peixe, sobrou só uma carpa que eu tenho a rede e paguei 800. Se o senhor pegar a rede, bateram a porta, tem um metro de comprimento dessa grossura. Tudo assim. Passaram a rede? Limparam com os peixes. Não encontraram nada? Nada. Achamos só uma e sortemos. Tinha cem. Agora eu vou comprar de novo hoje. Lá para as matérias, eu vou comprar de novo. Vai criar peixe de novo? Criar peixe e comprar a ração. Não tem explicação. O senhor quer que parem de furtar na sua propriedade? O senhor está indo registrar queixa na delegacia agora, é isso? É bom, vou registrar queixa. Trabalho, compro a ração. Não como um peixe. E que parem de me ser minha abeia, me auxílio. Que eu não incomodo ninguém.